E aí tecladista, você sabe a importância dos intervalos no teclado? Então fica comigo que eu vou te explicar. Mas antes, o meu nome é Kleber Galdencio e junto com a professora Mari Jacinto somos criadores da Masterclass Tap Tecladista Adorador na Prática onde você recebe conteúdos para destravar a sua tocada na igreja fazendo de você um tecladista criativo diferenciado, tocando sem cifras e em todos os tons. Já se inscreve no nosso canal e faça parte da maior comunidade de tecladistas cristãos deste país. Antes vamos definir aqui o que é intervalo e qual é a importância disso. Na verdade, toda vez que a gente parte de um ponto até outro, de uma nota até outra isso tem uma medida, tem uma distância e essa distância deve ser considerada no estudo da música. Então, se a gente está no Dó, a gente está no ponto zero. Se a gente vai para o Ré, a gente está no ponto um. Se a gente vai para o Mi, no ponto dois e assim por diante. E essas medidas, muitas pessoas falam que a música é meio que matemática, mas não, não é só isso. Na verdade, a música é passível de medir, de você distanciar. Assim como você distancia os tempos também, divide, subdivide, isso também acontece com as notas musicais. Então, veja só, vou dar um exemplo aqui para você no teclado. Estou aqui com a nota Dó de referência. Então, quando eu toco Ré, eu estou fazendo o segundo, Mi, o terceiro, Fá, o quarto, Sol, quinto, Lá, sexto, Si, sétimo e Dó, o oitavo. Então, quando eu toco de uma nota até outra, eu tenho o que nós chamamos de intervalos simples. Se eu continuar a partir daqui, eu teria os intervalos compostos. Nona, décima, décima primeira, décima segunda, décima terceira. Então, os mais usuais são aqui, nona, décima primeira e décima terceira, tá? Isso quando você precisa fazer uma harmonia mais rebuscada. E já, já, até o final desse vídeo, eu vou te mostrar como é que você vai praticar isso, ok? Então, você já pode começar a praticar os intervalos no teclado deste modo. Você pega as escalas e tira o nome das notas e começa a colocar a ordem, né? Como se fosse uma régua. Olha que interessante. Vou pegar o exemplo em Sol. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Depois você pode fazer o contrário também. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Qualquer escala, você começar já a fixar os intervalos. Essa é a primeira parte importante. A outra é que esses intervalos têm nomes. E cada um deles, você deve guardar também. Já começar a se acostumar com essa nomenclatura. Porque ela vai ser muito usada em todo o estudo da música. Tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior e oitava. Você entendendo essas nomenclaturas do que são maiores, do que são justas e aumentadas, Vale lembrar aqui que a justa, ela permite também um ajuste, tipo assim, diminuto e aumentado. Tá bom? Então, quarta e quinta vai ser muito comum. Quando você já começa a dominar essa nomenclatura, você pode alterar esses intervalos. Isso é muito importante também e muito útil. Quer ver? Então, eu estou tocando o dó, que é a tônica. Ré, que é a segunda maior. Mi bemol. Na verdade, Ré bemol, que é a segunda menor. Mi é a terça maior. Mi bemol é a terça menor. Fá é a quarta justa. Fá sustenido é a quarta aumentada. Sol é a quinta justa. Sol sustenido é a quinta aumentada. E Sol bemol, a quinta diminuta. Nota que ela ocupa o mesmo lugar da quarta aumentada. A sexta, ela pode ser maior ou menor. Também ocupando aqui, enarmônico com o Sol sustenido. E a sétima, que é o Si, eu diminuindo, eu tenho a sétima menor. Então, isso é muito interessante você entender os intervalos e conseguir alterá-los. Lembrando que se você quiser ser um tecladista adorador, ter o nosso acompanhamento, ter um passo a passo para você começar, mesmo que seja do zero até o nível de tocar na sua igreja, nós temos um treinamento preparado para você. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você saber mais sobre esse treinamento. E qual é a sonoridade desses intervalos? Por que eu devo conhecê-los? Vamos à prática. Se eu estou tocando uma sequência harmônica. Dó. E depois eu faço Fá. Eu já posso aplicar uma compreensão por intervalos. Dó, Ré, Mi, Fá. Então, eu estou tocando primeira e quarta. Se eu fizer Dó, Lá menor. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu estou tocando primeira e sexta. Está vendo? Então, com os acordes você já consegue se locomover. Tanto que se eu pegar essa mesma sequência, primeira e sexta, e for tocar em outro tom, por exemplo, Sol bemol, Mi bemol. Certo? E vale uma dica muito importante aqui, antes de eu continuar aplicando. O nosso cérebro grava padrões. Você tem ali uma informação técnica que ele funde com um estímulo musical. Então, quanto mais você treinar essa teoria e guardar essa sonoridade no cérebro, quando você ouvir um acorde, ouvir uma frase, ouvir uma extensão, logo você vai fazer o link, porque você estudou esses padrões de maneira intensa, da maneira certa. Tá bom? Agora, vamos aplicar aqui intervalos nos acordes. Então, eu estou fazendo um acorde de Dó. Se eu quiser adicionar uma segunda, eu vou pegar Dó, Ré e vou acrescentar ao acorde. Está vendo? Isso dá uma sonoridade mais interessante. Se eu quiser fazer um Dó com quarta, eu coloco e acrescento o quarto grau. Só que quando eu coloco a quarta, ela é muito perto da terça. Ela tem apenas meio tom. Por isso que os acordes são chamados de Sus, onde eu suspendo a terça e substituo pela quarta. Está vendo? Olha só o que acontece. O som fica mais limpo. Se eu quiser tocar um Dó com sétima maior, vira uma tétrade. Está vendo que som bonito? Se eu for tocar um acorde com nona, está vendo aqui a nona? Depois da oitava, então é um intervalo composto. Se eu quiser fazer um acorde um pouquinho mais cabuloso, então, por exemplo, Dó com sétima, bemol nove, e décima terceira. Vamos lá. Está vendo aqui? Então, eu coloquei aqui, bemol sete, bemol nove, e décima terceira. Agora, vamos colocar a quarta aumentada. Olha aqui. E é muito interessante que você estude um intervalo por vez, não pensando em velocidade ou pensando apenas em teoria. O mais importante para você praticar intervalo é você memorizar. É você assimilar, porque é a hora que você mais precisar. Você vai ouvir algo e identificar já de bate e pronto. E isso é muito legal, não é? Se você gostou, já aproveite para curtir. Não se esquece de se inscrever para fazer parte da maior comunidade de tecladistas cristãos do Brasil. E aproveite aqui nos comentários e fala para mim se você já conhecia, ou se você conhece como você mais gosta de aplicar. Eu vou ficar muito feliz em saber. Então, nos vemos na próxima aula.